Salve galera do Youtube! Então gangue, eu prometi fazer um Draw My Life quando o canal chegasse a 100 mil inscritos, mano. E adivinha só, chegamos a 100 mil! Au! Uuuu! Ai minha garganta cara. E também porque vocês pediram muito, então eu vou contar a minha história resumida pra vocês em forma de desenho, tá ligado? Eu sou Marcos Coelho, eu nasci no dia 4 de janeiro de 1995 no Piauí, na cidade Anísio de Abril. Pelo menos é o que tá no documento, né mano? Porque na verdade eu nasci e foi dentro de um caminhão. Minha mãe viu que eu ia nascer, tá ligado? Então jogaram ela no caminhão lá de qualquer jeito e levaram pro hospital. Aí no meio do caminho eu nasci, mano. Por essa razão eu já ouvi muita piadinha do tipo, o Marcos não é nordestino não, é caminhoneiro. Eu sou o irmão caçulo de 3 irmãos homens. Eu até perguntei pra minha mãe porque que eu fui o último a nascer, ela só me disse, Ah, na época não tinha TV, né? Sabe comer, né? Ou seja, mano, se tivesse TV, eu nem ia nascer, tá ligado? Logo depois que eu nasci, tá ligado? Aconteceu uma briga entre meu pai e minha mãe, eu não sei qual foi, porque até então eu era muito criança, mas eu era bebê e não tinha nem noção de nada, mano. E eu só sei que eles se separaram. Então depois disso eu cresci e vivi a minha vida inteira sem pai, tá ligado? Eu não faço a menor ideia do que é ter um laço paterno. Nossa família pobre de tudo, tá ligado? E se dificultou muito a minha mãe porque, tipo, ela era sozinha pra cuidar de 3 pivete, mano. Eu lembro da história, mano, que ela comprava a Marmitex e dava pra nós três os filhos e ficava com fome só pra não ver gente chorando, tá ligado? Mas graças a Deus, com o tempo foi melhorando. E eu lembro que ela trabalhava de segunda a segunda, mano. Saia das 7 da manhã e voltava às 9 da noite. E meus irmãos eram piolhos de fliperama, tá ligado? Com os meus 4 anos eles me levavam junto e a gente ficava vendo os moleques lá jogando Super Nintendo, aqueles arcade, as máquinas, tá ligado? Eu lembro, mano, que minha mãe chegava à noite e não tinha nada feito doido selfie. Você é louco, mano. Ela arrepiava todo mundo na pancada, tá ligado? Menos eu, né, mano? Porque eu era o caçula, eu lembro que ela só falava Ah, seu dia vai chegar, aguarde. Porém, eu cresci mais um pouco, né, mano? Esse dia chegou, tá ligado? Nossa, se eu respondesse ela, eu apanhava, se eu apanhasse na rua e quando chegava em casa, eu apanhava de novo por ter apanhado na rua. Porque ela dormia pensando que isso ia dar no outro dia, tá ligado? Minha rotina era ficar em casa, apanhando a minha mãe e brincava o dia todo, tá ligado? Pique esconde, biloca, polícia ladrão. Top mesmo, mano, era a noite, tá ligado? Pra brincar de pique esconde, velho. Ficava brincando e ficava tarde demais, tá ligado? Eu brincava na rua debaixo da minha. Da outra rua, eu ouvia minha mãe gritando daqui de casa Moço, eu lembro como se fosse hoje, velho. Ela indo me buscar lá com o cinto na mão. Mano do céu, velho. Ela foi me batendo de lá até em casa, tá ligado? Também como que eu não vou lembrar, mano? As marcas tá até hoje da fivela. Nesse período da vida, tá ligado? Ela não tinha tempo pra cuidar da gente, os filhos. Então ela trabalhava pra construir a nossa casa. E ela decidiu mandar eu e meus irmãos pra casa da minha avó, no Piauí, onde foi que eu nasci. Mano, a casa da minha avó, velho, era aquelas roçonas, tá ligado? Roça mesmo, mano. Moço, eu ficava o dia todo tocando terror com os animais da minha avó, velho. As galinhas, elas dormem em cima das árvores, tá ligado? E sabe quando você balança um pé de manga e que começa a cair um monte? Era eu balançando as árvores e caindo galinha, tá ligado? Moço, eu lembro que eu montava nas cabras dela e saia a 200 por hora, mano. Ela até corria atrás de mim, tá ligado? Pra me dar uma surra, mas não conseguia pegar. Porque as cabras, meu irmão, era cabra hornet, tá ligado? Cheguei a fazer o barro. E assim, eu tinha medo da minha avó me pegar, tá ligado? Porque assim, ela é espírita, mano. Daquelas espíritas que invocam o Beuzebú, mano. Vai que ela me pega e já era, doido. Depois eu voltei pra Brasília, tá ligado? Minha mãe já tinha construído a casa, melhorou financeiramente. E assim, no dia que nós chegamos, mano. Ela veio com a caixa de um Nintendo 64, velho. Novinho. Doido do céu, mano. Zelda, Mario Tennis, Mortal Kombat. Oh, era emoção demais, mano. E assim, um videogame pra três irmãos era difícil, né, mano? Decidi quem ia jogar. Eu lembro que rolava outros fights, mano. Eu já tomava um tapão na orelha e saia chorando. Não tinha nem chance pra mim jogar, velho. Com o tempo foi melhorando financeiramente, tá ligado? E ela deu um Playstation 1 pra nós. Doido do céu, mano. Playstation 1 naquele tempo, cê é louco, mano. Não tem o que nunca falou que os gráficos iam ser os gráficos mais fodos do mundo. E ninguém ia superar um dia, doido. Cê é louco. Cê é muito real, meu irmão do céu, mano. Cê é louco, doido. Superou a realidade. Era vício demais, velho. Na moral, mano. Só que assim, pra não ter briga, a gente tinha uma regra entre irmão. Que era assim, quem pegasse o controle primeiro, quando não tivesse ninguém jogando. Podia jogar sem os outros reclamar, tá ligado? Todos os três estudavam no mesmo horário na escola. Então, o primeiro que saia, já vinha esticado pra casa pra pegar o controle, tá ligado? Já jogar. Eu lembro que eu já cheguei até a dar um fórum a menina por causa disso, mano. Ela marcou de ficar comigo na saída, tá ligado? Ficar comigo, sai fora. Eu quero é o controle, tô doido mesmo. E aí, voltando aqui um pouco, eu esqueci de dizer. Quando eu voltei do Piauí, mano, eu comecei a estudar na escola aqui do bairro de manhã. Eu já tinha entrado na metade do ano, tá ligado? Então, a galera já tava toda entrosada, não conhecia ninguém. Fake só o cão chupando manga, sozinho, solitário. E assim, mano, um dia o maluco foi dar uma de herói, tá ligado? Saiu pulando de mesa por mesa, mano. O maluco pisou em falso na quina da mesa. O bicho caiu no chão, chegou a ouvir as estralas das costelas. Mano do céu, doido. Na moral, eu comecei a rir tanto, mas tanto, sozinho, tá ligado? Daquelas risadas que nem sai voz, tá ligado? Tu começa a babar, lacrimejar. Do nada, mano. Um doidinho chegou e falou. Tamanho da boca do novato, ó. Cê é louco, mano. Vai gulhar a melancia, é doido. Fechar a boca aí que o urubu não tem freio não, doido. Parece um coração. Nessa mesma hora, toda a sala começou a rir de mim, velho. E tipo assim, eu parei de rir na hora, abaixei a cabeça e comecei a chorar, tá ligado? E depois disso, mano, eu fui apelidar de boca de coração por causa disso, velho. Até hoje, quando eu vou sorrir, automaticamente eu escondo a boca com a mão porque eu acho que é feia, tá ligado? Então depois disso, mano, eu era muito na minha, tá ligado? Eu tirava notas boas, tal, aluno sempre destaque. Só que isso não durou muito não, tá ligado? Porque assim, essa minha personalidade de ver graça em coisas que os outros não veem, veio graças a meu irmão e o melhor amigo dele, tá ligado? Porque assim, na época, eles faziam tanta loucura junto, mano. E me contava, velho. Eu chegava a rir litros, mano. Tipo assim, minha irmã e um amigo dele um dia estavam andando na rua, tá ligado? Vindo de longe pra caralho, mano. Na pé, morrendo de fome. O amigo do meu irmão achou um real, tá ligado? E comprou um pastel. Aí depois que ele comprou, ficou tirando. Ah, não vou te dar não, otário. Fica aí passando fome, ô lixo. Preula. Garibaldo. Mano, meu irmão deu um tapa no pastel, velho. Caiu na lama na hora, doido. Os dois começaram a rir da desgraça, tá ligado? Porque pensando assim, mano, já tamo na merda. Passando fome, o pastel ainda foi que caiu na lama, velho. E por causa disso, mano, depois com o tempo eu passei a ser aquele aluno de fundão, tá ligado? Que fazia graça, ficava fazendo besteira pra sala. Os negros tentavam me zoar, só que minha zoeira era maior e contagiava a sala toda. Todo mundo começava a rir, mano. Só que também eu só servia pra isso, né? Porque eu já era feio, baixinho. As meninas só me davam fora, mano. Eu lembro que até uma delas recusou uma cartinha que eu quis dar, mano. Ô, na moral, mano, a cartinha tava mó massa, velho. Depois eu acabei reprovando duas vezes, tá ligado? A primeira vez foi por carência, mano. Todo mundo se separou. O mais velho foi pro exército. Meu outro irmão tomou o pé na bunda e sofrendo ele foi morar na casa da minha avó. E minha mãe trabalhava todo dia das 7 às 9, mano. Então eu ficava o dia todo sozinho, solitário, triste, mano. Até que abriram a lan house aqui na rua, mano. E eu descobri a internet, velho. Orkut, jogo online, meu irmão. E na lan house, mano, eu descobri um jogo online que eu acabei se me tornando melhor aqui do bairro, tá ligado? Foi aí que a minha amizade entre eu e Lusquinha fortaleceu. E a outra vez que eu reprovei, mano, foi porque eu acabei desinteressando mesmo, mano. Depois que eu descobri a internet, só queria saber de internet, velho. Minha mãe viu que eu reprovei de novo, velho. Tomei uma surra mais colossal da minha vida, velho. Minha mãe dizia até hoje que achou que ia me matar naquele dia, velho. E como cartinha, minha mãe me mandou pro Piauí de novo pra casa da minha avó. Aí passou 10 meses, depois eu voltei. Mano, quando eu cheguei, na visão de todos, não sei porquê. Mas a maioria achou que eu tava mais bonito, tava maior. As meninas que me tiravam de tempo na época, até a mesma que negou a minha carta, pediu pra ficar comigo, mano. Só que, ha, 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 mano. Não tem sensação melhor na vida do que dar a volta por cima, mano. Dei fora em tudo, mano. E depois disso, eu passei a ser a figurinha premiada da escola, mano. As meninas queriam ficar comigo, olha lá. Só porque eu era um novato na escola, eu cheguei até a apanhar de 5 meninas ao mesmo tempo, mano. Porque um deles gostava de uma menina, e essa menina queria ficar comigo. Olha as ideias, mano. Ah, vá pra pô, mano. Nada a ver, mano. O que que eu fiz? A companhia era minha, se a minha queria. Tô doido meio, meu. Lembra aquele jogo que eu falei, na Lan House, que eu era o melhor do bairro? Acabei criando o próprio e descobri que ainda dava pra ganhar dinheiro com isso, tá ligado? Eu acabei ganhando dinheiro massa, velho. Então um dia, eu configurando o site do meu jogo, tá ligado? Eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz, eu era o Felipe Neto, mano. Eu achei massa pra caralho a ideia, mano. Peguei o vídeo, mostrei pra galera da sala, todo mundo curtiu. E eles deram a ideia, mano, de eu fazer um também, tá ligado? Porque eles falaram que eu tinha jeito, me achava engraçado. Até tentei, tá ligado? Peguei o celular, mano. O trip era uma cadeira. E assim, eu comecei a falar sozinho, eu comecei a me sentir louco, mano. Porque eu não tinha jeito pra vlog, tá ligado? Decidi mudar a ideia de vlog e eu fiz desafio, tá ligado? Pra vocês terem ideia, mano, o primeiro desafio foi correr pelado na rua, mano. O vídeo foi até massa, mano. Deu até uma boa exibição. O canal chegou até 6 mil inscritos. Conheci youtubers que na época ninguém nem fazia a menor ideia que ia fazer sucesso hoje, mano. Que infelizmente eu parei, mano. Os inscritos não aceitavam outras coisas que eu tentava fazer, tipo vlog. Então eu decidi parar de uma vez, mano. Então eu fiquei um ano sem mexer com o canal, estudando, mantendo o jogo online. O povo continuava pedindo pra eu voltar com os vídeos porque tava curtindo. E eu peguei todo o dinheiro que eu consegui com o jogo, mano. E investi em câmera, tripé, microfone. Porém, já tendo tudo isso, eu tava sem a ideia do nome do canal. Então um dia eu de boa na sala ali, assistindo o Bob Esponja, eu vi um episódio que o Gary, o mascote do Bob Esponja, tava doente, mano. E no meio do desenho, o personagem lá falou, doença do caracal raivoso. Depois que eu ouvi isso, esse nome ficou na minha cabeça um mês, tá ligado? Nossa, mano. Tinha que ser esse nome, velho, na moral. Então dessa vez eu comecei a fazer vídeo de novo, tá ligado? Só que na pegada diferente, dessa vez era o vlog, mano. O canal chegou até mil inscritos, velho. Eu tava super empolgado, velho. Aí que veio uma das piores fases da minha vida, mano. Eu tive uma decepção amorosa das mais cruelas, mano. Que eu cheguei a entrar em depressão, eu desisti do canal, o caracal raivoso. Fiquei triste, pensei até em suicídio, pra vocês terem ideia, mano. E assim, com o tempo eu fui voltando a ser feliz de novo, me recuperando, sendo aquele garoto do sorriso de coração. Até porque também minha mãe falava que o formato de coração, tá ligado? Ele só fazia quando o meu sorriso era verdadeiro, mano. Mexeu tanto comigo, velho, que minha autoestima caiu tanto depois disso, que até hoje quando eu me olho no espelho, eu me sinto um fracassado, um inútil. Porém tem coisas boas que acabam acontecendo que faz eu esquecer esse detalhe, tá ligado? Eu me motivei a voltar com o caracal raivoso de novo, só que dessa vez eu chamei o Lusquinha, tá ligado? Pra mim não sentir um louco sozinho falando na frente da câmera, tá ligado? E assim, hoje ele é um cara que tá do meu lado sempre, velho. E é um dos únicos amigos que sobrou, mano. O resto virou tudo bandido, velho, na moral. Conforme o tempo foi passando, eu vi que os vídeos que eu tava fazendo, tava começando a fazer e outras pessoas se sentir bem dos problemas pessoais dela, tipo o meu, tá ligado? E contando as minhas histórias tristes, numa versão divertida, onde tudo começou com um pastel na lama, tá ligado? O público foi aumentando, se identificando, a responsabilidade de sempre fazer um vídeo melhor foi aumentando. E hoje eu tô vendo que esse público tá cada vez aumentando aos poucos, tá ligado? E meu canal não é nenhum canal de milhões de inscritos, mas eu tenho certeza que o público é o público mais foda de todos. Obrigado a cada um de vocês pelas palavras de motivação. E assim, realmente se não fosse cada um de vocês, esse canal aqui não seria nada, eu não seria nada. Véi, vocês são foda, mano, na moral. Bem, gang, isso foi só um resumo da minha vida, porque se eu fosse falar tudo ia dar 10 horas de vídeo, mano. E eu também queria agradecer, gang, ao meu amigo Wallace Silva, por ter me ajudado a fazer os desenhos, tá ligado? O moleque é foda, mano. E é isso aí, gang, eu vou terminar esse vídeo como eu termino todos os outros. Obrigado, vocês são foda, tamo junto. Tchau.